Oi pessoal, mais uma vez estou de volta, gente, e hoje eu vou lavar os pratos e vocês vão ver... É um pouquinho! Gente, porque eu resolvi gravar lavando os pratos, porque assim já, né, entra num pouquinho de assunto. Porque quando a gente tá trabalhando, a gente pensa em muita coisa, né? Então, enquanto isso, eu vou lavando os pratos, né? E a cozinha, eu... Então, gente, eu quero falar pra vocês que as crianças, né, estão gravando o vídeo e colocando o vídeo na internet. Eu não vejo. Porque eles pegam meu celular, né, e somem. E aí, como não é bloqueado, entendeu? Eles acabam gravando o vídeo e colocando o vídeo. Quando eu vejo, já tá demais. Eles já colocaram o vídeo e aí, às vezes, eu acho alguns vídeos bonitinhos, engraçadinhos e eu deixo. Mas não é eu que vivo colocando alguns vídeos, gente. A maioria dos vídeos deles é eles que colocam. Eles gravam, dançando, né, Isabela? E vai colocando. Eu tô curtindo nada. É. Fala aí pro pessoal, que você que grava o vídeo, vai. E eu tô curtindo nada. Não, curtindo nada. Você que grava o vídeo, eu tô falando. Fala aí, pessoal. E eu não vou em vídeo, ó. Eu sou YouTube. Aham. Ela meteu a internet. Sim. A mamãe gosta tantíssimo. É, alguns eu gosto mesmo. Então eu deixo, né, mamãe? Sim, coloca aqui. E aí, Matheus, fala aqui, pessoal, tudo bem que você faz? Fala aqui que você anda colocando vídeo. Então, gente, a correia do dia a dia... Isso é curtindo nada. Isso é curtindo nada. Então, gente, a correia do dia a dia. Às vezes não me deixa nem gravar vídeo. Né? Faz uma coisa, faz outra, gente. E como vocês sabem, agora eu tô também na academia, né? Então, a gente já tem pra tudo, né? Me dividir em mil. Como eu ainda, né? Não tô ganhando o YouTube. Exato. Então, gente, como o YouTube não é, né? Não me paga ainda. Eu não recebo nada do YouTube. Tchau! Se eu começar... Quando eu começar a receber... Então, né? Quando eu começar a receber... Aí sim, né? Eu vou me ligar mais. Mas, pessoal, eu acho que até quando eu receber, gente, não é assim, entendeu? Porque realmente eu não tenho tempo, às vezes. Eu levo de manhã. Preparo as crianças pra ir pra escola. Depois faz as coisas de casa. Depois. Quando eu vejo, já passou o tempo. Eu fico correndo da academia. Quando eu volto da academia, eu fico correndo, fazer o jantar. E aí vai, né? Quando eu menos desespero, tô cansada, acabada. Tem que fazer o quê? Dormir pra poder me descansar. Mas... Eu quero estar, né? Mas eu vou tentar de tudo, gente. Pra poder fazer alguns conteúdos aqui, né? Pra vocês no canal. Espero que vocês tenham um pouco de paciência, gente. Porque não é fácil. Entendeu? Não saia quem está inscrito. Continue. Pra me ajudar a crescer. Apesar que esse canal tá tão lento, gente. Tão lento. Muitas vezes eu penso em desistir. Muitas vezes... Não, não penso em desistir. Porque tem muitos momentos bons. Muitos momentos de vida muito feliz no canal. Que eu não posso parar. Tenho que deixar meu vídeo continuar, né? Pra eu dar aquela lembrança e continuar no meu canal. Que bom, né? Não faz nada. Porque eu não vou curtir nada. Ela disse agora, gente. Mãe lava os pratos. Eu lavo os pratos. E ela não faz nada. Ela disse que é bom, né? Ainda quando é criança é bom, né? Mas depois que eu estiver grande, é isso. Porque é vivo isso. Eu vou curtir nada. É vivo. Agora vai só... Camino, camino, camino. Agora vai só... Giro, 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 giro. Camino, camino. Giro, giro, giro. Camino, giro, giro. Giro, giro. Giro, giro. É pra que eu não entre. Não, não faz nada. Ideal, não faz nada. É como só faço a televisão. Academia, encontrei a vida pronta. Contar, encontrei a vida pronta. Roupa lavada, passada. Mas qual é a capa da minha mamã? De telefono. Não, não faz nada. É simples e rápido. Não vai sopar a minha cujar. E eu... E eu entanto, mamá, Beto. E eu... E eu... E eu... E eu digo, valeu, de dieta. E eu digo, valeu, de dieta. Hum... Que bom, né? Eu gosto de dar um beijo. E eu gosto de dar um beijo. Eu gosto de dar um beijo. Eu gosto de dar um beijo. Eu te amo, mamã. Eu gosto da beijo. Eu gosto da beijo. Mamã, eu vou dar um beijo. Mamã, eu vou dar um beijo a cada dia. Mamã, eu vou fazer uma gativa. A próxima, tchau! Após o meu, acaba ainda. Ah, Isabela, Isabela, Isabela Ah, Isabela, Isabela, Isabela Então, gente, gravei, mas vou falar isso, entendeu Vou falar isso pra vocês Que as crianças É que tá colocando vídeo no canal Tô sem tempo de colocar vídeo Então as crianças tá colocando Tá gravando as coisas dele lá E tá colocando E eu tô gostando, né, porque Eu não tô com tempo de gravar vídeo Mas Assim que ficar um tempinho Vou tá gravando vídeo, tá bom Todos os dias Vou tá colocando vídeo Gente, até falei pra vocês que ia colocar vídeo todos os dias, né E não consegui ainda Mas eu vou começar a colocar todos os dias Até pra ver se esse canal cresce Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Quem não são inscritos, se inscreva no canal Um beijo no coração Que Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Tchau 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 Metti like E ativa a campanela É pesado pra suspender Vai, dá, tchau Tchau Metti a campanela Metti like E cliccate a campanela E lì dá um bel like A matanela É gostar A família de equite Isso Olha, eu não preciso mais, né Eu fico aqui gravando Porque já tem eles Minha ator, minha atriz Né, porque essas crianças gostam de uma câmera, gente Gostam de aparecer Tchau Mua